Música As comissões de tributação e de constituição e justiça da Alerj se reuniram para debater as sugestões apresentadas a proposta de emenda constitucional que regulamenta o fundo soberano. Entre as principais mudanças no projeto do presidente da Alerj, deputado André Siciliano, está a criação de um conselho consultivo que vai definir quais investimentos vão ser contemplados com os recursos. O objetivo do Fundo Soberano do Estado é garantir sustentabilidade fiscal e custear investimentos em ações estruturantes nas áreas de saúde, educação, segurança pública, ciência, tecnologia e meio ambiente. O fundo será composto por recursos da exploração da produção do petróleo e gás, sendo 50% provenientes das receitas recuperadas em taques, ações administrativas, judiciais ou indiciamentos legislativos oriundos do setor e também de 30% de toda a arrecadação extra dos royalties de petróleo. A expectativa é que ainda este ano sejam depositados no fundo pelo menos 2 bilhões e 100 milhões de reais, que correspondem a 30% dos 17 bilhões e 500 milhões de reais arrecadados até o momento. O deputado Márcio Pacheco, presidente da CCJ, destacou a importância de debater o assunto no Congresso Nacional, para que os investimentos estruturantes financiados pelo fundo possam ser abatidos da dívida com a União. Eu defendo a tese de que o recurso que o Rio de Janeiro investia com recursos próprios no Estado Fluminense, no nosso entendimento, se forem de grandes, o impacto for, grandes obras de infraestrutura, onde esse recurso pudesse vir do governo federal, isso já acontece, rodovias, ferrovias, na área de comunicação, telecomunicação, as grandes obras estruturantes, muitas vezes o Rio de Janeiro busca recursos no governo federal. Então, se ao invés de buscar recursos no governo federal, o Estado do Rio de Janeiro investir com recursos próprios, o nosso entendimento é que há uma compensação, que já que nós estamos investindo no Estado do Rio de Janeiro, ou seja, território brasileiro, esse recurso que a gente investe com recursos próprios aqui, a gente também possa abater do serviço da dívida. Esse tema está sendo desenvolvido na Casa, mas ele tem que ser verdadeiramente desenvolvido na Câmara dos Deputados, para que os deputados federais possam levar esse entendimento, que não é um problema apenas do Rio de Janeiro. Todos os Estados da Federação têm um valor expressivo de dívida com a União. Daí porque a nossa sugestão é que quando tiver, após o debate na Casa, o governo do Estado chame todos os deputados federais para ter esse debate e levar essa discussão para o cenário do Congresso Nacional. O subsecretário de Política Fiscal do Estado, Bruno Sobral, também participou da audiência. Segundo ele, é fundamental a integração do fundo com um plano estratégico e de desenvolvimento, para que os investimentos tenham um efeito multiplicador. De um lado, buscar o espaço para poder ter os recursos para fazer, e do outro lado, buscar fazer investimento, mas com cuidado de buscar a qualidade disso. E a qualidade, se entende, gerar os efeitos multiplicadores necessários, tendo como premissa efeitos multiplicadores para aumentar a própria arrecadação pública. O deputado Luiz Paulo, que presidiu os trabalhos, disse que vai encaminhar um relatório sobre os principais aspectos debatidos na audiência. Entre eles, a criação de um conselho consultivo, que vai analisar que investimentos serão contemplados com os recursos do fundo. Há algumas concordâncias. Primeiro, das diretrizes. Esse é um fundo de equilíbrio, mas não é de equilíbrio fiscal, lato senso da palavra. É de equilíbrio do próprio fundo. E também é um fundo de investimento estruturante. Então, as emendas, nesse sentido, há consenso. Há necessidade da criação de um conselho fiscal. Há consenso. Há necessidade de quem preside o conselho gestor, seja o secretário de planejamento, não o de fazenda. Então, diante desses consensos, é que a gente vai analisar as 63 emendas.